Galera, nesse vídeo eu vou trazer algumas dicas aqui pra vocês dar um banho bem seguro no pet de vocês pra deixar ele bem tranquilo e que ocorra tudo bem no início até o final. A gente sabe que é um pouco desafiador a gente dar banho no nosso pet, principalmente quando ele tá crescendo. É um filhotinho, ele vai mudando um pouco de comportamento, né? Então ele vai criando seus próprios gostos também. E aqui eu vou trazer algumas dicas pra vocês e vocês vão ver aqui eu dando banho nessa bonitona aqui. Essa daqui é a minha Rotevail Atena e ela tá pensando que vai passear, só que ela não vai passear porque eu coloquei isso aqui nela. Ela fica doidinha pensando que vai passear, né? Bom, galera, deixa eu mostrar aqui um pouquinho dos materiais. Pera aí, papai! Deixa eu mostrar aqui um pouquinho dos materiais que eu utilizo pra dar banho nela, certo? Primeiro, obviamente, você vai precisar de shampoo, condicionador aí de sua preferência, do que você quiser. Eu tô utilizando algumas marcas aqui que eu não vou mostrar. Segundo, que eu acho o principal é algodão, galera. O algodão é bem importante, assim, pra você poder manter a segurança do ouvido do seu pet. Por quê? Porque o cachorro tende muito a ter otite, principalmente cachorro grande, que tem pouco pelo aqui, ó. Então, acaba molhando aqui, entrando água e ele pode ter algum problema auditivo. Otite é um deles. Então, você sempre utiliza algodão. Eu mesmo não molho com nada, não. Eu deixo ele sequinho mesmo, dobro ele bastante e coloco na orelha dela. Claro, eu tenho cuidado pra não machucar. Também eu gosto de usar essa escovinha aqui, ó. Essa escova serve pra escovar melhor o pelo, tirar aquele pelo morto que fica aqui por cima também. E uma toalha. Tô com essa toalhinha pequenininha aqui, porque a dela tá molhada. Mas eu tenho outra ali também, uma toalhinha pra você secar. Esse aqui é o que eu utilizo aqui no meu dia a dia, pra poder dar banho nos meus pets. Aqui a gente vai dar banho só nela, mas eu tenho mais um monte de cachorro. Depois eu mostro pra vocês. Ah, uma dica extra. Vem cá, Atena. Vem cá. Aqui. Aqui. Isso, muito bem. Se seu cachorro tá crescendo, você pegou ele de filhotinho, você ainda não tem tanta intimidade com ele, você não sabe dos gostos dele ainda, eu recomendo o quê? Dê o banho no seu cachorro preso. Você vai deixar ele preso, amarrado em alguma forma aí, pra você sentir até mais seguro. Não é uma questão de ser perigoso pra você, mas sim dele poder ficar quieto pra você dar banho nele. Porque principalmente quando ele tá crescendo, geralmente cachorro não gosta de tomar banho. Raramente um cachorro gosta de tomar banho. Essa daqui não é diferente dos outros, ela não gosta muito do banho. Galera, é o seguinte, dê um banho rápido no seu animal. Por quê? Porque pra o animal poder entender que o banho é legal e prazeroso pra ele. Na hora do banho faça carinho nele, brinque com ele também, pra ele entender que a hora do banho é uma hora de lazer. Se você dá aquele banho nele seco, seco que eu falo assim, sem brincar com ele, sem nada, e muito demorado, ele vai entender que é estressante e ele não vai gostar do banho, né? Vamos lá proteger primeiramente a orelha dela. Inclusive aqui essa bonitona tá com otite também. Ela tem um sério problema de otite, eu sempre trato, mas sempre volta, né? Vamos lá começar, vamos lá iniciar o banho. Deixar isso aqui mesmo. Bom, o cachorro tá preso aqui, vou ficar sempre segurando com ele, mas ela fica bem tranquila aqui. Vamos começar molhando ela, eu gosto de utilizar a mangueira. Sempre deixe bem próximo a você o shampoo, o condicionador e a escova. Vem a tela, vem aqui! Vem aqui, ó, ela foi embora. Vem aqui, ó, aqui, vem. Eita, meu amor, vamos tomar um banho. Faço um carinho nela, pra ela entender que o banho não é estressante. A água daqui de casa é uma água bem morninha, não é uma água gelada. Eu acho muito estressante pra um animal tomar um banho gelado. Detalhe, né, galera, procurem dar sempre banho no seu pet, principalmente com um animal grande, quando tiver em dia de sol, com bastante sol, que é pra ajudar ele também a secar. Porque apesar da gente utilizar também toalha pra poder secar o animal, não seca 100%, entendeu? Então, pra você depois manter ele um pouco no sol, pra ajudar nessa secagem. Porque nessa hora, que não é tão legal, lavar a cabeça do animal sempre. Eu, pelo menos, eu não lavo. Isso aqui, algumas recomendações veterinárias também, devido ao fato da minha cachorra, dela e a Atena, ter muito problema de otite, até pra tá evitando tá molhando e piorar o problema dela. Então, eu geralmente faço um banho, eu lavo, geralmente eu dou o banho nela a cada 15 dias. É um banho, um banho eu lavo a cabeça, porque outro banho não. O outro eu lavo a cabeça, nesse daqui eu não vou lavar. Se for lavar, ponho uma água mais leve na cabeça dela e com cuidado pra não entrar água no ouvido dela, obviamente. Aqui, um pouco de sabão, tá bom não, shampoo, né? Tá bom. Vou deixar água aqui bem fraquinha, pra não poder... Ei, não vai, não. Deixa eu dar uma olhada nela, ei, fica aqui, vem cá. Vem aqui. Tá vendo, galera? É isso que eu digo pra vocês deixarem sempre o animal preso, pra ele não tá tentando sair e querer ir embora. Vou dar um banho nela aqui bem rápido. Ah, detalhe, a Tena também não gosta muito de... É... Que peguem no rabo dela. Não gosta. Deixar o banho bem rápido pra ela. Ó, tá vendo? A gente tem um pouco. Pra... Sempre tem banho rápido pra... Não estressar tanto o animal. Bom, galera. Achei uma toalha aqui melhor pra me secar ela, que ela já estava muito pequenininha. E essa hora aqui, ela gosta. Pelo menos essa hora aqui, ela gosta. Vem aqui. Vou secar bastante. Ela não vai ficar seca 100%, porque ela tem muito pelo. Então eu vou deixar... E ela também não gosta que eu pegue nas... Nas patas dela, nem... Na hora de secar. Ela também não gosta. Então eu vou secar ela aqui o máximo que eu posso. Com a toalha. E vou deixar ela um pouquinho no som ali atrás. Lembrando, galera. Depois que terminar, limpem o ouvido do seu pet. Tenham bastante cuidado com o ouvido, porque... Pra quem já teve dor de ouvido, sabe o quanto é terrível. E não deixe o seu pet sentir essa dor também. Certo? Nesse vídeo aqui eu não vou mostrar como é que se limpa a orelha, mas é simples. Um algodãozinho ou um cotonete com muito cuidado. Não coloca o cotonete lá dentro. E existem vários medicamentos pós banho, assim, que vende em casas veterinárias, que você pode utilizar pra... Pra poder fazer a limpeza correta do seu... Do seu pet. Da orelha do seu pet. Beleza? Bom, galera, o vídeo é esse. Espero que eu tenha lhe ajudado. Se você gostou, comenta aqui o que é que você achou. E se você sabia dar banho no pet, comenta aqui. Se você já sabia dar banho no pet. E se inscreve no canal. Beleza? Vou ficando por aqui, galera. Um grande abraço. Dá tchau, tendo ali, ó. Pessoal, diga tchau, pessoal. Tchau. Valeu, galera. Um abraço.